E o hábito de fumar é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas. O ministro Alexandre Padilha também comentou no programa Bom Dia Ministro as principais medidas para reduzir o consumo do tabaco entre os brasileiros. E citou a iniciativa de um prefeito no município de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, de trocar a cultura agrícola do tabaco. A prefeitura assumiu para si a responsabilidade de trocar a cultura agrícola, porque às vezes muitos defendem o tabaco se sustentando no papel econômico que tem para pequenos agricultores, sobretudo nas regiões da área da agricultura familiar. O prefeito mostrou um projeto de incentivo à agricultura familiar, inclusive de produção de leite, de suco, vai ter o suco de Dom Feliciano, um suco saudável, mostrando que é possível trocar a cultura com investimentos, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Banco do Brasil. Ou seja, o enfrentamento do tabaco exige, por um lado, campanhas, medidas de restrição do consumo, mas, por outro, também alternativas econômicas para as famílias que vivem do tabaco hoje. Obrigado. Obrigado.